A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei de autoria do deputado César Valduga, do PCdoB, que disciplina a alimentação para pacientes internados na rede hospitalar de Santa Catarina. A proposta determina que os pacientes só deverão receber alimentação baseada na prescrição médica e proíbe a entrada de alimentos e bebidas externos levados por visitas ou acompanhantes. Outro projeto aprovado pela Comissão de Saúde é a que autoriza o Poder Executivo a implantar o prontuário eletrônico do paciente na saúde pública e privada de Santa Catarina. De acordo com o autor, o deputado Antônio Aguiar, do MDB, o objetivo é modernizar e agilizar os procedimentos relacionados à saúde, principalmente nas emergências. É um projeto importante em que, a nível nacional, o Ministério da Saúde já emitiu portaria autorizando todos os estados fazerem o prontuário eletrônico. Santa Catarina está atrasada em relação a alguns estados, como Minas Gerais, por exemplo, já funciona há dois, três anos o prontuário eletrônico. Nós aqui, graças a Deus, foi aprovada hoje na Comissão de Saúde. Temos a satisfação de dizer à comunidade catarinense que ela será a grande beneficiada. Ainda durante a reunião da Comissão de Saúde, os membros do colegiado aprovaram o projeto de lei que institui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Santa Catarina o Dia da Conscientização e Prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal. A proposta fixa o dia 9 de setembro como a data para alertar para as consequências do consumo de álcool por mulheres grávidas para o desenvolvimento dos bebês. Legenda Adriana Zanotto